Sou madeira de lei Sou madeira de lei Acreditando que o melhor Sempre está por vir Que tudo bem cessar o mal Será possível Eu não aceito querer me entregar Pode acontecer de envergar Já faleço de lei Não quebro Sou confiante Vou a lutar Pelo e falta eu sou assim Se querer é poder Vou até o fim Eu não aceito querer me entregar Pode acontecer de envergar Já faleço de lei Não quebro Sou confiante Vou a lutar Pelo e falta eu sou assim Se querer é poder Eu vou até o fim Dou um bom pra não entrar numa briga Levo a paz onde houver intriga Dou a mão pra quem tá precisando Uma luta a vencer Perceberam em tudo que faço Dou canção até no cansaço Se você ainda vai duvidando Então paga pra ver Leva bem Eu vou seguindo a conduta Escalando barreiras É meu desafio Acreditando que o melhor Sempre está por vir Que tudo bem Se eu sou o mal Será possível Eu não aceito querer me entregar Pode acontecer de envergar Já faleço de lei Não quebro Sou confiante Vou a lutar Pelo e falta eu sou assim Se querer é poder Vou até o fim 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 Se querer é poder Se querer é poder